Música Estamos aqui com o Thiago Silva, ele fez a primeira luta da seletiva para o Sul-Americano de MMA. Thiago, você saiu vitorioso, a gente tem aqui pra você sair na imagem. Uma luta dura entre os três rounds, pode falar dessa vitória pra gente. Minha vitória foi um sacrifício, penei demais. Agradeço meus mestres, mestres, meu dão da Silva, aprendeu a jornalismo, tudo por ele. O que que é bom, eu agradeço para o professor Anderson, que foi intenso, meu forte menção de Jiu-Jitsu. Hoje eu estou passando uma alta, gripado, estou muito bem. O paralelo que foi boa, estou feliz. Você mesmo conseguiu sair com a vitória até a seguir. Agora, e essa vaga do Sul-Americano? A gente vai conseguir ela. A vaga do Sul-Americano, vou tentar fazer tudo, chegar lá e fazer bonito. Olha o que você fica pra ganhar, vou treinar bastante, entendeu? Os mesmos adversários que eu vim pra frente aí, não estou tendo que merecer nenhum deles. Mas estou avisando, pode treinar porque eu vou pra tentar ganhar mesmo. Vou dar o último milagre e tentar ganhar mesmo. A próxima onda, espero que seja emocionante que nem é essa. Espero também que é possível sair com a vitória. Mas se eu não sair com a vitória, a experiência é pra agradecer demais. Vamos tentar a onda. Tchau Thiago, boa sorte. Esperamos ter você no Sul-Americano e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.